Bi-lada. Surra de pau mole. Delícia. Olha, o resto é história. Oh, oh, oh. Ai. Eu tô com minha voz fodida aqui, mas é o seguinte, eu vou gravar essa porra aqui, porque tá na moda tomar susto nessa bagaça, né? É, ué. Pra falar a verdade, meu volume tá no máximo, tá? A não ser os seus, eu apaguei as luzes aqui pra ficar legal e tô gravando de noite. São 10h38. Então, é o seguinte, vambora pro inferno. Ó, peraí. Tá no último volume, então? Fudeu. Eita, porra, fudeu, nego. Tem a cruz pegando fogo aqui, bicho. Puta vida! Tomar no cu, velho, não quer tomar susto, não. A luz tá na minha cara, velho. Me atrapalha enxergar. Ih, caralho, o cara tá escorregando igual um banana aqui. Eu já posso controlar, ó, deixa eu ver. É, eu já posso olhar pra um lado e pro outro. Ih, essa porra tem bateria, né? Aham. Meu Deus do céu, fudeu, moleque. Tá com isso aqui, abre? Bom, não dá pra abrir essa porta. Ai, desgraça, que porra é essa? Ah, tá, é capto. Ai, porra. Caralho, essa porra dá dano. É claro. Que barulho foi esse? É você, satanás. Meu Deus do céu. Tô escaldado, tô escaldado. Ai, eu tô escutando uma porta abrindo ali em algum lugar. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Eu sei que... Puta porra. Eu sei que o objetivo aqui é poupar bateria nessa porra. Não. Ai, mamãe. Caralho, corre, desgraça. Corre, desgraça. Pera, pera, tira, tira essa câmera. Velho, juro por Deus. Tô arrepiado, mano. É na moral. Deixa eu ver se a luz apagada fica bom. Vixe, dá nem pra vocês me ver. Então, bora lá, né? Nossa, velho. Não quer tomar suço, não. Que merda. Ai, a bateria, a bateria, a bateria. Hum, mamãe. Tô sentindo que vou tomar um suço. Olha o capeta ali, meu Deus do céu. Sai, satanás. Tem alguma coisa aqui? Não, senhor. Ai, ele saiu dali. Não fala que essa porra apareceu do meu lado aqui, não, velho. Pelo amor de Deus. Ah, velho, o demônio tava aqui, velho. Ele vai me assustar. Ele vai me assustar, velho. Tô cagando. Ah, eu tinha outra bateria, eu não sabia. Burriso. Era só apertar triângulo. Que bom. Oba, bateria, 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 bateria. Ah, é pra me esconder. Aí, deixa eu coçar a bunda. Bom, galera, esse foi o vídeo. Muito obrigado. É mentira. Brincadeira. O que aconteceu pra abrir alguma coisa aqui? Não abriu nada? Eu tenho que achar alguma chave? Será que eu vou voltar, gente? Que eu preciso ver se eu acho que não deixei nenhuma chave pro lado aqui. Apareceu o X aqui. Ah, é pra esconder. Foda. Vocês não tem noção da visão que eu tô tendo aqui, velho. Eu tô tendo uma visão assim. Tem nada. Não dá pra enxergar nada. Assim, dá pra enxergar. Eu depois vou ver no vídeo. E citar essa mesma visão que eu tô vendo aqui. Porque eu tô com a luz na cara. Aí ela atrapalha um pouco. Também é desculpa, né? Mas vai fazer o quê? É a vida. Gravar com o Pescan é isso. Tem que ter a luz na cara. Cadê essa porra? Não abre não, velho. Ah, tá. Desgraça. Porra. Eu sou bem macho. Filha da puta de pombo do caralho. Vai tomar no teu cu, seu arrombado. O pombo me deu um susto, mas não foi um barra susto não, hein, gente? Ai, desgraça. Eu tô ouvindo pasta. Aqui é uma pilha. Show. A gente não vai ter tanta graça, não, porque eu não tô com a minha voz normal. Com meus grichinhos, normal seria bem melhor do que esses aqui. Ih, jovem, vai segurando. Tchau. Fui embora, filhão. Caraca, que barulho foi esse? Não me interessa. Posso seguir minha vida aqui, né? Pra cá não tem lugar, não. Vai pra cá. Eita porra, o barulho. O meu azar é que eu sou surdo. Que eu tenho que ouvir no último volume mesmo. Eeeh, é um pombo aqui, ó. É um corpo. Ô, meu Deus. Ô, cara, pra onde você tá indo, cara? Pelo amor de Deus. Por que você tá caçando aqui, fera? Não tem nada que procurar aqui embaixo, véi. Vai ser aqui que eu vou tomar um susto, quer ver? Pudeu, não tem mais nenhuma bateria. Vou passar pra cá, né, jovem? Tem um cavalinho que se mexe sozinho ali. E ela sai na estratégia, né? Tem vozes. Vou pôr a bateria. Ô, bicho, bicho. Eeeh! Eeeh! Desgraçado, filha da puta! Puta que pariu. Vai tomar no cu? É pra onde? É pra cá ou pra cá? Não dá pra ir reto, não. Não dá pra ir pra cá? Peraí. É um labirinto, essa merda. Caralho, viado. Vai tomar no cu. Ah, pelo menos aqui é claro, né? Tomara que tenha bateria. Ô, uma sala de aula. Bateria, bateria, bateria. Oba. O vídeo vai ficar grande, tá? Vocês gostam de vídeo grande. Eu acho que eu vi alguma coisa, mano. Eu vi alguma coisa quando eu virei aqui de uma vez. Eu vi. Ah, tinha que tá trancado, né? Hã? Tem que ter uma parte escura, né? Tem que ter uma parte escura. Bora lá, né, jovem? Nossa senhora. Meu Deus do céu. Bora, Jesus. Mano, não dá pra ver nada. Fila da puta. Deu só xing mesmo, tá? Eita. Porra, tem uma bateria aqui, ó. Dando sopa. Hum. Amaro aberto aqui, não dá nada. Ah. Porra, aquela ali. Não vai me assustar não, né? Não. Peraí. Deixa eu respirar um pouco. Calma aí. Deixa essa porra rir um pouquinho. Calma aí. Caralho, o bagulho tá abrindo e fechando. Peraí, essa bota sumiu. Então, então deve tá tudo suave. Vai tomar no cu, desgraça. Rui. Nossa, capeta. Peraí, deixa eu pausar essa porra um pouco. Calma aí. Caralho, sério. Eu arrepiei todo, velho. Três horas depois. Ah, mano, agora eu tô preparado pra qualquer coisa. Pode vir um demônio aqui de novo. Sim. E eu, hein? É mágica? Agora é. Satanás. Uou. Obrigado, Satanás. Vou passar aqui correndo como uma maluca. Nossa, a menina morreu, eu acho. Nossa, que medo de virar e ter alguma coisa assim do nada, Zé, na moral. Ah, porra, vai fazer barulho na casa da tua mãe, desgraça. O capeta engoliu a menina. Como é que eu passo ali agora? Eu vou passar aqui já esperando alguma coisa, né? Que desgraça, tem umas mãozinhas ali, não tem? Eu acho assim. Ah, mano, vou tentar entrar em algum lugar aqui. Não dá pra passar por aqui não, jovens. E não dá pra entrar aqui também não. Entrar aqui? Muito obrigado. Tá tudo fechado. A única solução é passar por essa porra. Vou passar correndo. Foda-se. Consegui. Mas sai, cuzão. Chupa. Sou foda. Ih, não fala que é aquela porta ali perto não, nego. Ela mesmo. Oh, capeta. Ah, não me agarra não, Fih. Calma aí, calma aí. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Entrei. Filha da puta. Vai encher sua mãe de porrada, desgraçado. Ai, na moral, essa porra é meio que arrepio, velho. Vai tomar no cu. Caramba, que porra é essa, mano? Aí, corre, 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 corre. Corre, filha da puta. Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Ai, desgraça, tem um bicho aqui. Aí, corre, porra. Não cansa não, desgraça. Ah, bateria. Ai, meu Deus do céu. Pra onde que eu tenho que ir, gente? Eles estão me procurando. Ah! Ai, filha da puta. Corre, desgraçado. Caralho, velho. Pra onde que eu tenho que ir nessa merda? Pelo amor de Deus. Eu acho que é aqui, hein? É aqui, jovens. Não é, não? Ah, porra. Vou correr igual doido aqui mesmo. Acelera, Jesus, acelera. Ah, é aqui. Eu acho que é aqui. É aqui. Vai, vai, pula, pula, pula. Pelo amor de Deus, pula. Filha da puta. Não, acho que eu achei um caminho aqui sem querer, né? Pera aí. Não. É, Guavé. Arrebentou meu saco, filha da puta. Nossa Senhora, na moral. Foram quase 40 minutos de gravações. Eu não sei o tamanho que esse vídeo vai ficar. Meu WhatsApp tá tocando. É o Daniel perguntando se eu joguei. Se você gostou e se eu ver que o feed desse vídeo for bom pra caralho, eu vou comprar o jogo pra gente jogar completa. Beleza? Eu não vou dar meta de like não, que eu não sei, cara. Eu não gosto de dar meta alta de like. Se chegar perto dos 300 likes, eu gasto meu dinheiro pra comprar o jogo. Tamo junto, valeu todo mundo que assistiu. Eu me assustei um pouco, me arrepiei de verdade e... E ainda brinquei um pouco na edição aqui, né? Mas algumas coisas foi brincadeira aqui em casa mesmo, mas o resto foi... É história. Ah, tamo junto. Deixa eu mandar um salve pra galera, calma aí. Ah, eu vou mandar um salve pra todo mundo aqui. Pra todo mundo que comentou nesse vídeo aí do Rainbow Six que eu postei hoje de dia 10. Eu vou falar só os nomes aqui, fica mais fácil, tá? Então, salve aqui no começo para... Eu tenho os parênteses, né? Guilherme Fleppo Bioca Player Igor Gameplay David Santos João7726 Bernardo BMX Brian Gameplays Sunny Vlogs Victor Augusto Marcinho Filho Gustavo Pacheco Lucas Bezerra T-Max R6 T-Max R6 Lucas Gameplay Vicente Victor João Guilherme Lucas Ribeiro Sr. Jingles Z-Gift Op Deixa eu ser isso, não sei. Igor Pinheiro Lucas Souza Magnatas Club Canal Doutor Carlos Magnata Telespira 2 Shoney Eu acho que é isso, deve ser, mano. Desculpa se eu li errado, mas é o que eu não entendi. Game AM Silvio Henrique Matheus Costa Yuri Wallace E Léo Fidelis Eu acho que são esses. Então, tá aí, mandado um salve. Ficou grande essa parte aqui, né? Mas eu lancei uns cortes assim pra ficar rápido. Tamo junto, valeu aí. Deixa seu like aí se você gostou. Se você quer que eu traga mais Outlast, eu posso comprar o jogo depois. Eu dei uma meta alta de like assim, porque tipo, é pra ver se a galera vai gostar mesmo, entendeu? Então, se todo mundo gostar, eu trago. Eu posso comprar o jogo e trazer mais vídeos assim. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E é nóis. Espero que vocês tenham gostado. Fui.